Olá, galera! Aqui é a Rey e eu vim fazer mais um game assustador pra vocês, povo. Mod novo da Granny Brasil, feito por dois brasileiros. Ô, galera, vamos valorizar aí, ó. Olha, feito pelo Gabizinho e pelo Leozinho Granny. Eu vou deixar o canal do YouTube dos dois aqui embaixo na descrição, beleza, galera? Vamos valorizar os nossos criadores brasileiros. Eles não só são criadores de mods da Granny, e pelo que eu sei, os únicos criadores brasileiros de mods da Granny, como eles também jogam games incríveis nos canais deles, beleza? Então vai estar o do Leozinho e do Gabizinho aqui na descrição do game. Gente, vai no canal deles. Comenta lá, vim pela Renatinha, pra eles saberem que a gente tá... Ó, enquanto carrega, eu tô explicando. Pra eles saberem que a gente tá valorizando esses criadores brasileiros, gente. Porque, pelo que eu conheço, são os únicos criadores de mod brasileiro da Granny. E eles já criaram o mod do Roblox também. Criaram esse mod aí da Granny Brasil, que a gente vai jogar hoje. E vão criar também um que eu vou jogar aqui, novo de Granny Sorveteiro do Mal. Gente, olha que top! Olha o direcional, olha o boneco. Vamos valorizar, gente. Galera, eu já vou deixando de palavra secreta. Brasil, belezinha? E as primeiras pessoas a comentarem Brasil vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? Eita! Gente, acho que deve ser um dos primeiros, porque não tô conseguindo abrir aqui. Gente, o que que aconteceu, cara? Eu não sei qual versão é esse mod. Eu não sei qual versão da Granny é esse mod. Será que é a primeira versão? Porque eu tava tentando ir pro jardim e não dava pra ir pro jardim, não, gente. Eu tenho que sair dessa casa. Eles traduziram! Ai, cara, eles arrasaram demais, gente. Eles traduziram tudo. E, ó, soltar, só agora que eu percebi. É muito lese essa senhora. Só agora que eu percebi. Eles traduziram tudo, povo. Olha, e tudo em verde e amarelo. Gente, vamos valorizar, né, gente? Porque, olha, vou falar. Deve ser muito difícil. Olha, Granny, como não tá. Eu vou entrar aqui, gente, porque eu quero ver se esse mod é do 1.0, tá? Vamos ver. Vamos ver se tem garagem. Galera! Ai, eu vou me lascar tanto. É mod do 1.0. Esse mod é do 1.0, gente. Mas, ó, pelo que eu sei, ó, o do Roblox era de outro... Ai, meu Deus. E pelo que eu sei, o do sorveteiro que eles estão criando aí, galera. E que eu vou jogar aqui também no canal. Do sorveteiro. Ai, meu pai, eu agachei. Ai, mas é muito lese. É vergonha, porque eles devem estar vendo eu jogar. E eles devem falar assim, meu Deus do céu, que vergonha essa brasileira jogando o meu mod. Deixa eu ver se ela tá aqui. Tô vendo não, hein. Ah! Meu pai do céu, gente. Como vocês sabem aí, quem assiste o canal, sabe que eu tô muito acostumada a jogar os grannies mais novos, né? Porque o canal tem o quê? Eu acho que ele não tem nem dois anos, gente. Que ele se transformou em canal de game. Então, eu tô muito acostumada a jogar os grannies mais novos, né? A gente joga até no extremo os grannies mais novos. Opa, lê, 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 lê. Mas, ai, ué, tem passagem ali. Então, não é um 1.0. Porque tem aquela passagem ali, ó. O 1.0 não tinha aquela passagem ali das caixas. Vou dar uma olhada, gente. Tô entendendo mais nada, não. Mas, pelo que eu me lembro, o 1.0 não tem. A gente tá muito maneiro. O vestido, tudo, tá muito top. Muito top. Eu tô achando estranho aquelas caixas ali. Será que vai ter a passagem? Será que não vai ter? Vou esperar ela sair por ali. Vou sair correndo como se não houvesse amanhã. Olha lá. Abre. 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 Gente, os tons ali do verde. Tá parecendo, tipo, holográfico, tá ligado? Eu imagino a dificuldade, o trabalho que eles devem ter tido pra fazer essa lasqueira. Eu vou sair. Tchau, tchau, tchau. Eles arrasaram muito, gente. E eles, com certeza, jogam bem melhor do que eu. Então, vale a pena aí vocês verem. Cadê o martelo, carambola? Tá aqui. Ah! Gente, que vergonha. Minha vontade é começar de novo. Pra eles não verem essa vergonha que eu tô passando no débito, no crédito, no Pix, em tudo possível. Dia 4. Não é nem mais day 4, gente. Né? Porque agora nós somos brasileiros e falamos português. Então, dia 4. Eu vou lá ver naquelas caixas se aquilo dali é passagem ou não. Vamos ver. É passagem, gente? É passagem? Sim. Então, não é 1.0. Olha até... Gente, que topzera, cara. Até o chão. Eles colocaram, tipo, um tapetinho do Brasil. Ah, mas... Ó, não tem... Deve ser 1.1. Não sei. Porque, ó, não abre aqui aquela passagem que dá pro TED. Eu nem sei que versão é essa. Pra vocês verem, né? Como eu falei pra vocês, eu não tô acostumada a jogar as versões... Olha o teto. As versões mais antigas, né? Eu tô acostumada a jogar mais a versão nova. O que não é uma desculpa pra você ser uma noob, mas tudo bem. Vamos ver aqui. Aqui. Eita, travei. Eita, travei de novo. Será que tem essa parte aqui? Acho que não, porque não tem a parte do... Ok, vamos lá. Vou chamar ela pra cá. Vamos ver se tem a passagem secreta. Eu espero muito que sim. Temos. Mas aí, o que que eu vou ter que fazer, galera? Porque agora ela vai ouvir esse barulho daqui, né? Ou se vai. Deixa eu melhorar a sensibilidade aqui pra mim. Vai, ô lasqueira. Até pra puxar a sensibilidade tá difícil. Tô lesa demais hoje. Vamos lá. Eu não posso fazer vergonha. Eu tenho que ganhar essa lasqueira, porque... Meu pai do céu. A brasileira jogando mod dos brasileiros. E eu vou me lascar. Não é possível. Tô pensando aqui. Eu não tenho nada pra jogar no chão. Carambolas. Eita, tinha até a coisinha das armas aqui. Eu não tô entendendo real, oficial, qual que é essa versão. Eu tô tentando jogar as caixas no chão pra chamar ela pra cá. Mas não tô conseguindo. Vai, caixa. Eita, lasqueira. Vou jogar aqui, ó. Beleza. Que ela vem pra cá. A gente vai lá pra garagem. Agora, tinha até chave das armas. Tinha até chave das armas nessa lasqueira, gente. Eu tô jogando igual uma noob real, oficial. Eu vou ainda melhorar um pouco mais essa sensibilidade. Beleza. Bora. Vamos lá. Eu tinha achado alicate. Eu tinha achado martelo. O martelo tá aqui. Falta abrir só um. Daí eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui. Mas... Eita, gente. Pra eu não arriscar, como eu tô... Como eu tô bem no biseira hoje e... Tô fazendo vergonha aí pros criadores do mod. Eu vou jogar aqui, porque eu quero vencer, né, gente. Eu não vou perder essa lasqueira. Será que tinha eslendrina nesse mod? Eu tô achando que não, porque... Falta só... O que que falta, galera, pra gente? Eu vou pegar o alicate e vai faltar só a chave da saída, não é isso? É isso. Pegar o alicate aqui, ó. Eita, que fiz barulho. Eita, que tô presa. Vai, vai, vai. Vamos ver se ela tá por aqui. Beleza, beleza, beleza. Fazer o barulho aqui de novo. Pra ela vir pra cá. E eu acho que vai faltar só a chave da saída. E eu acho que deve tá no micro-ondas. Algo me diz. A gente vai descobrir logo, logo, beleza? Bora. A mod tá perfeita, hein, galera. Cês precisam reparar nesses detalhes, cara. Tipo, até onde vai ali pras configurações, sabe? Tudo verde e amarelo mesmo. Não só isso, né, gente? Tá tudo em português. Eles se deram ao trabalho de simplesmente traduzir. Porque tem muita gente que reclama, né, de não ser em português o Granny. Eles se deram ao trabalho de traduzir. Eles se deram ao trabalho de traduzir tudo e não só traduzir. Traduzir em verde e amarelo, né? Muito top. Eita, fiquei presa. Vamos lá. Tô pensando aqui. Tô pensando aqui. Eu vou na cozinha pra gente ver se a gente acha a chave da saída. Acho que só tá faltando isso. Eu vou dar uma olhada antes aqui do lado. Carro não tínhamos. Então, a única forma de escape era pela porta mesmo. Não tô vendo ela vir. Ai, tô vendo! Manhe! Manhezinha! Quero ver se por um acaso... Deixa eu ver se ela tá vindo. Ela deve precisar do código também, né? Deve precisar do código, gente. Agora eu pensei. Tem o código? Eu não lembro. Eita, que agora ela vai vir. Ah! Ai, gente, não. Por favor, não posso perder essa lasqueira. Vai ser a maior vergonha, cara. Meu pai do céu! Na verdade, eu não podia nem ter morrido. Mas eu sou muito, muito nubizeira nesses granny de versão antiga. E agora? Agora eu vou ver se tem eslendrina, porque eu fiquei curiosa. Ah, deve estar no banheiro. Ó, não tem eslendrina, galera. Tá vendo? A chave deve estar aqui. Yay! Ah, não. Isso é a chave das armas. Oh, lasqueira. Lasqueira, lasqueira. Já sei. Deve estar na chave de fenda. Com certeza, povo. Eu vou pegar aqui, ó. Olha! Ai, gente. Cara, parabéns. Tô aplaudindo aqui com o pé, porque tô jogando com a mão. Mas parabéns, que tá muito top esse mod. Ai, que susto. Ai, matei? Matei. Ok. Morreu. Gente, eles traduziram tudo. Tudo. Muito arrasane. Meu pai do céu. Tá muito top. Porque eu já vi uma vez um mod da Grand Brasil. A única coisa que tinha era ela vestida de vestido Brasil. Não tinha nada de Brasil. Não tinha nada, nada, nada. Esse daqui, sim. Mod top. Com certeza, teremos agora aqui a chave da saída, né, gente? Vamos ter a chave do cofre, provavelmente. E no cofre vamos ter a chave da saída. Eu espero não perder, porque eles já devem estar rindo muito lá. Meu pai do céu. Essa brasileira é loucona. Loucona, nobiseira demais. Ué, onde é que eu joguei? Tá. Chave do cofre. Traduzidão. É isso aí, gente. É isso aí, povo. É Brasil. Ih, gente. Eu tenho que ir muito rápido, hein? Beleza. Vai, vai, vai. Foi. Foi. Consegui, cara. Tô tão feliz. Galera, conseguimos. Passamos uma vergonhinha. Mas conseguimos. Vencemos o novo Grand Brasil aqui. Criado pelo Leozinho e pelo Gabizinho. Arrasaram. Olha, tiraram muita onda. Traduziram até The End para o final. Galera, deixa aí muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.